Oi, meu nome é Júlia, eu sou a Ensina, eu sou a Ensina, eu sou a Ensina, eu sou a Ensina. Oi, meu nome é Rosina, eu faço a Ensina, eu sou a Ensina, eu sou a Ensina, eu sou a Ensina, eu sou a Ensina. Oi, meu nome é Vitória, eu sou a Ensina de Paranaguá. Olá pessoal, meu nome é Gineuza, faço parte do grupo gestor Universidade Sustentável e estou aqui para fazer um convite super especial. O convite da Semana do Meio Ambiente de 4 a 8 de junho. Teremos exposição de fotos, várias palestras, parceria com o programa Universidade, onde os alunos farão palestras. Também teremos palestras com Thaís Amaral, falando sobre os oceanos plásticos. Teremos também a nossa parceria com o Campo Sustentável, falando sobre o projeto de energia sustentável aqui no campus. E por último, teremos um piquenique maravilhoso, também tirando fotos aqui na Praça da Paz, com biodança. E fora isso, convido vocês da comunidade também a fazerem sua própria Semana do Meio Ambiente, convidando as outras pessoas a não utilizarem copos descartáveis nessa semana. Então aproveitem essa semana de sensibilização, para que não só na semana ocorra isso, mas também ao longo da sua vida, na sua casa, na universidade, para que de fato sejamos uma universidade sustentável.